Felipe Albuquerque, diretor de futebol, também fica e falou sobre como estão as renovações. Qual o tempo de contrato do Emerson se tem multa recisória e se procede a informação que ele só sairá por uma proposta de um time da Série A? Satisfação? Vamos lá. O tempo de contrato do Emerson é para mais uma temporada. Ficou definido sim uma multa recisória. E sobre a possibilidade dele sair só para a Série A, não consta isso no contrato. Ele vai sair quando ele entender que é o desejo dele. A multa está aí para respaldar tanto para a permanência dele, a gente tentar blindar a permanência dele. E mesmo quando a gente entender que não é mais interessante ficar com ele, ele ser indenizado por isso. Então não procede essa informação que ele possa sair somente para a Série A não. Vai ser bem complicado manter essa base pelo campeonato que nós fizemos. A maior valorização naturalmente vem para os atletas. Entendeu? Então muitos desses atletas hoje estão muito valorizados no mercado. Nós temos a quarta defesa menos vazada da competição. Então todos esses atletas da nossa parte defensiva, eles serão muito assediados e já estão sendo. Será difícil assim como foi mantê-los no meio da competição. Então todos esses atletas já estão sendo. Então todos os atletas já estão sendo. Obrigado.